E aí, galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar, fazer um bate-papo aqui mais informal sobre o metaverso. O que é o metaverso? Como é que ele vai influenciar no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano? Se vai vir para ficar ou se não vai? Se vai demorar ou se não vai? Vou dar também minha opinião para vocês, o que eu acho do metaverso, sobre o que eu li sobre o metaverso. Vou opinar sobre isso, vou dar também para vocês algumas previsões do que eu acho que vai acontecer com o passar do tempo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, marcar o sininho de notificações para receber avisos dos próximos vídeos e também se inscrever no canal. Isso ajuda demais, beleza? Vamos lá para a vinheta. Bom, galera, como eu falei, vamos bater um papo aqui de uma forma mais informal sobre o metaverso, o que é o metaverso. Para começar, vamos no início. O metaverso foi anunciado agora recentemente, mas é um projeto já antigo que vinha sendo desenvolvido pelo Mark Zuckerberg e pela empresa toda e pelos funcionários todos que trabalham para ele. O Mark Zuckerberg, para quem não conhece, é o criador, CEO, fundador do Facebook e hoje o grupo que ele conseguiu criar, conseguiu juntar, unir empresas, comprando empresas, ele hoje detém um dos maiores poderes do planeta em termos de informação digital. Tudo que você assiste, que você vê na internet, que você escuta, o que você compra, o que aparece para você de sugestões, de vídeos, seja o que for, de sites, de links, tudo isso é manuseado, provavelmente, por alguma das empresas que ele administra. Então, o poder que ele e as empresas que ele administra têm em mãos é gigantesco, é grotesco, é absurdo. Esse grupo de empresas que eles compõem hoje é o maior grupo, com certeza, do planeta em termos digitais. Então, dizer para vocês que eu já sabia que isso ia acontecer, que ia ser criado o metaverso, talvez, mas eu já tinha, há tempos atrás, já tinha tido uma ideia parecida de como é que as coisas iriam caminhar, como que a coisa iria acontecer, a gente vendo games sendo criados todos os dias, os gráficos melhorando, a interação melhorando cada vez mais, a audiovisual também melhorando. Isso seria meio que uma consequência. E foi anunciado agora recentemente por ele a criação oficial do metaverso. O que vem a ser o metaverso? É um universo paralelo em três dimensões. Você já deve ter visto ou experimentado ou visto alguém que já utilizou aquele óculos 3D. Esse óculos te leva realmente para dentro daquela situação, daquele momento que você não está ali vivendo e você está ali participando e interagindo naquele cenário virtual que está sendo criado ali. E o metaverso é exatamente isso. É um cenário virtual, é um mundo paralelo virtual que está sendo criado. Onde nesse mundo você vai poder fazer de tudo. Você vai poder fazer compras, você vai poder dançar, você vai poder ir a show, você vai poder viajar. Olha a situação da viagem aqui. Você já começa a vislumbrar algumas coisas que podem acontecer. Você tem a questão do teletransporte, que é uma coisa que a humanidade nunca conseguiu desenvolver. Nunca conseguiu fazer, de fato, o teletransporte de materiais, de matérias físicas falando. E ele faz isso, o metaverso faz isso. Ele consegue te pegar de onde você está e te levar para qualquer lugar do mundo. Você pode desfrutar ali através do óculos 3D, sei lá, da Torre Eiffel, como eu estive há 20 dias atrás. Você pode desfrutar de um passeio onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. E já imaginou você poder desfrutar de um passeio dentro de uma nave da SpaceX? Você pode visitar a Lua, pode visitar Marte. Você já imaginou isso? Você consegue imaginar isso? Tudo utilizando esse óculos. Ah, mas Rodrigo, isso não acontece. Esse óculos não é assim, cara. Não é assim. O óculos que é vendido ali para a gente não é tão avançado. Mas as coisas vão avançar. Naturalmente elas avançam. Os custos reduzem e as tecnologias melhoram a cada dia. A gente vai passar a ter uma experiência mais sensorial. Você já imaginou você poder encostar nas coisas utilizando umas luvas dessas que te levam para dentro dessa realidade? De você poder, sei lá, quero criar, montar uma loja. Você vai poder montar uma loja dentro do metaverso para vender produtos, para vender, sei lá, seja o que for, produtos digitais, virtuais, dentro do metaverso, onde as pessoas dentro do metaverso vão consumir. Você vai poder criar isso. Mas isso tudo vai gerar um custo para você. O seu eu dentro do metaverso, você vai poder editar ele. Você vai poder se autocriar, se recriar da sua forma que você julgue ser a melhor forma para você. Mais gordo, mais alto, mais baixo, mais magro, mais moreno, mais branco. Você vai poder se autoajustar ali de acordo com o que para você seria ideal. Isso tudo você vai pagar por isso, né? Então as pessoas dentro do metaverso vão te ver da forma que você quiser ser visto. Você vai criar o seu personagem ali e isso tudo vai ser pago. Não só o seu personagem, como a roupa que você vai vestir ali dentro do metaverso, os lugares que você vai querer visitar, as experiências que você vai querer usufruir, e desfrutar dentro do metaverso, isso tudo vai ser pago, né? Isso tudo você vai pagar e aí vai ser com dinheiro real aqui, vai ser com dinheiro físico ou, enfim, dinheiro de banco digital, mas dinheiro, dinheiro mesmo, que você vai pagar para poder utilizar os serviços todos dentro do metaverso. E esse lance que eu estava falando de você poder sentir as coisas, eu já começo a imaginar assim. Você já tenta imaginar comigo você poder conversar. Cara, isso é muita viagem e olha que eu não uso drogas, não apoio isso, sabe? Eu sou caretaço demais, mas assim, é uma situação que você viaja bastante. Pensa aqui comigo, você conseguir criar, recriar uma pessoa que já faleceu, um parente seu querido, um pai, uma mãe, utilizando fotos e imagens dele, o metaverso vai poder criar aquela pessoa, aquele personagem, aquele avatar e você vai poder, através do metaverso, conversar diretamente com essa pessoa que vai estar ali ressuscitada, enfim, vai estar ali recriada. E você, através dessas luvas, você vai ter uns lances aí sensoriais, você vai poder, quem sabe, encostar na mão dessa pessoa de novo, você vai poder, talvez, sentir o cheiro dessa pessoa de novo. Cara, você vai poder ter sensação de calor, de frio. Imagina só, viaja comigo também nessa, das possibilidades do que você vai poder fazer dentro do metaverso. E as outras também, milhares de possibilidades. Cara, eu imagino já problemas que vai causar isso em relacionamentos. Você tem jogos hoje, que a gente já consegue desfrutar hoje. Você tem aplicativos, você tem chats, você tem tudo onde você pode, caso você queira buscar uma companhia, uma mulher ou um homem, seja o que você quiser buscar, você consegue. E dentro do metaverso, você vai poder fazer isso também. Você vai ter acesso a mulheres e a homens modificados, transformados ali, que vão ser, ou para você, ou para eles, a forma ideal de você poder, sabe, se relacionar com a pessoa, com o perfil que você está procurando, que você busca, você vai conseguir encontrar isso ali. E isso vai te trazer problemas aqui no mundo real. Será que o seu marido, sua esposa, vão gostar de saber que você está paquerando ali, que você está namorando, que você está saindo, que você está fazendo sei lá o quê, com alguma outra mulher ou com outro homem virtual ali dentro do metaverso? Isso vai ser considerado traição? Isso vai gerar processo aqui no mundo real? Problemas eu sei que vai gerar, mas, enfim, a gente vai indo mais além cada vez mais, né? Essa questão, assim, eu fiquei muito com esse lance de você poder encostar, você poder sentir, as pessoas vão poder se relacionar, você vai poder ir até algumas pessoas que você já não vê há muito tempo, pessoalmente, fisicamente, você vai poder olhar a pessoa ali de corpo inteiro, né? De corpo completo, você poder ter essa... Você já tem hoje algumas luvas que fazem isso, de te dar a sensação de toque, né? São luvas cheias de fios, cheias de cabos, que ainda tem que ser aperfeiçoadas, né? Tem que ser mais bem desenvolvidas, mas isso com certeza no futuro, vamos, sei lá, vou prever aí uns 10, 15, 20 anos para isso começar a ficar uma coisa mais comum no dia a dia das pessoas, as pessoas conseguirem acessar isso financeiramente, né? Também é o principal, não adianta ser uma coisa que funcione, mas ser cara que ninguém consiga ter acesso, tem que ser uma coisa que seja acessível para as pessoas. No início vai ser tudo caro, vai ser tudo novo, vai ser tudo, né? Aquela coisa que a grande maioria das pessoas não vão conseguir alcançar, mas com o tempo a tendência sempre é melhorar preço, é baixar, e como eu falei no início, avançar a tecnologia também. Então eu acredito nisso, que em breve você vai ter esse mundo paralelo formado, onde você vai poder circular livremente por ele em qualquer lugar, dentro desse planeta paralelo, desse mundo paralelo, que vai refletir o nosso mundo daqui de forma virtual. Você vai poder ir para qualquer lugar, hoje você já pode fazer isso, mas você vai ter essa sensação, essa experiência muito mais real de viver aquele momento, né? De você desfrutar daquele momento, ou talvez daquele restaurante, ou daquele ponto turístico, ou da pessoa que você também sente falta, que você sente saudade. Isso vai se tornar cada vez mais real, mais palpável, né? E aí nisso você começa a viajar, você começa a imaginar essa infinidade de coisas aqui. E como eu falei, a intenção com esse mundo, com esse universo paralelo, é do Zuckerberg e da equipe toda dele, poderem arrecadar cada vez mais dinheiro, mais fundos, tudo dentro desse universo paralelo, você vai precisar pagar. Talvez o minuto que você utilizar ali vai te cobrar por tempo, não sei. Mas o que você consumir ali dentro, você vai ter que pagar acessórios, roupas, viagens, deslocamentos, ou encontrar determinada pessoa, conversar com ela ao vivo, ou ir até uma loja que aquela pessoa criou, sei lá, comprar um produto digital. Você vai na loja daquela pessoa, no Metaverso, e você quer comprar um game que acabou de ser lançado, você vai lá, vai comprar, vai pagar por ele com dinheiro real, e vai conseguir trazer do Metaverso para o mundo real, né? Você vai comprar lá e já vai adicionar na sua conta da Epic Games, da Nintendo, seja o que for, e já vai usar aqui no mundo real. Então imagina isso, cara. Você comprando as coisas no Metaverso para utilizar aqui no mundo real, e vice-versa também. Então vai chegar um momento que a coisa vai estar tão avançada que você vai chegar a confundir, imagina isso também, você vai confundir o que é real e o que não é. Vão ter pessoas que vão se viciar nisso, vão querer ficar o dia inteiro nisso, como já tem hoje, como já acontece com os games. Então você imagina essa galera que fica no game o dia todo, sem se alimentar, sem levantar para ir no banheiro, sem nada. Imagina essas pessoas dentro do Metaverso fazendo isso. Vai ter momentos que a pessoa vai se confundir, não vai saber mais o que é real e o que não é. Enfim, é muito bom, é muito revolucionário, é muito tecnológico, e isso tudo me agrada, me enche os olhos, eu fico, sabe, louco com isso, eu gosto muito, vocês sabem disso. Mas ao mesmo tempo é muito preocupante também, chega a dar até um pouco de medo, as consequências que essas coisas que o Metaverso e o que ele vai criar ali dentro, podem causar e podem trazer para a nossa vida real, aqui no mundo real, né? Mas enfim, eu vou deixar essa ideia com vocês, para vocês pensarem, para vocês imaginarem, para vocês viajarem, para vocês refletirem, e para vocês comentarem aqui embaixo também, será que eu estou ficando louco? Estou viajando demais? Estou alucinando? Sabe? Não sei, já estou misturando o mundo real com o mundo do Metaverso? Isso vai realmente acontecer? Quanto tempo vai demorar? Queria que vocês comentassem aqui e deixassem a sua opinião também, beleza? Mas foi isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like se você não deixou ainda, compartilha, marca o sininho, se inscreve, aquela coisa toda que a gente já sabe que tem que fazer, mas que ninguém faz, mas a gente sempre continua pedindo também. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho